E pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida e hoje se unindo a nossa torcida os torcedores de todo o Brasil. Não adianta ficar jogando atrás com cautela, sem arriscar, porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora. Eu espero que as duas equipes arrisquem e não só hoje se lancem a um ataque, mas sempre lembrando que com o mês de conversa, com o mês de campeonato, sempre tem aquela fase de estudo, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é a do torneio. E a chuva tá caindo, Théo José, com você. Era pra ter caído mais cedo, não era pra ter caído agora não, segundo a meteorologia. Ótima bola, hein? Boa bola à frente. Zé Rafael. Boa bola, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí pra chutar então? Aproveita e chuta. Só falta isso. Dominou. Ótimo passe. Passa errada. Fez a falta, a falta está marcada. Não era lance pra cartão, o cartão pintou, né, Simon? Pintou o cartão amarelo, bem aplicado, uma jogada temerária, acertou o arbitrário. Tá certo. Dudu. Abre o jogo aqui do outro lado. Aperta na marcação. Aperta na marcação. Aliás, mandar um abraço pra toda essa galera curtindo. E olha que tem galera pra caramba na rede massa, com a sua sede em Curitiba, e cobrindo todo o estado do Paraná. Desarmes precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Dudu. A defesa do goleiro, grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Provemeço lateral. Dudu. Abre o jogo aqui do outro lado. Abre o jogo. Bola fechada, bola perigosa. Bateu! No orfanato, o raio de luz tem sempre... E agora a pita. Final do primeiro tempo. Se mantiver o pito. A forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa. No segundo tempo, vai para o final do final. Vamos ser para que nosso time consiga a joga no segundo. Vão equilibrado, 0 a 0. Substituição. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! Espero que na segunda etapa, muita coisa mude, e não só os lados em que as equipes atacam. A tentativa na área. Dudu. Dudu. Afasta lá de trás. Bateu! E tocou no microfone. Você sentiu? A bola não entrou na sua casa, não. Pode ficar tranquila aí no seu local. Pumba, ó, ó, ó. Pumba! Acertou! Lacrou! Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Zé Rafael colocou a bola na frente. Rony já subiu a bandeirinha aqui. Marcando a posição adiantada. Não quer saber de brincadeira, não dá o chutão. Mas aí complica a vida do ataque. E vai pela linha lateral. Aperta na marcação. A falta está marcada. Vai ser daí! Vai ser daí! Público presente na partida de hoje. 44.785 espectadores. Tentativa à frente. Bateu! Fez a falta, a falta está marcada. Substituição em andamento. Se fosse um pouquinho mais perto, dava pra bater direto. Acho que é o caso. GOOOOOOOL! É... Do Palmeiras! Encontrou o caminho do gol! que golaço falta não é só treinamento é categoria, bela cobrança o time mostrou capacidade, conseguiu o gol a questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não perdeu a bola vai chegando, bateu para o gol uma ótima defesa do goleiro, observe aí uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor por isso é que não saiu o gol prefere o toque, o torcedor queria o cruzamento bola fechada, bola perigosa como diria o grande e modesto filósofo só marca quem ataca mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso modestamente, se a gente concorda só pode estar certo mesmo, estou contigo colocou a bola na frente saiu o cruzamento, bateu por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade foi uma grande jogada pelo fundo belo cruzamento, dessa vez a bola não entrou não sei até quando teremos uma substituição Rafael Veiga agora vai ser assim, para ser moderninho tem sempre o zagueiro stalkeando o atacante eles não sentaram em cima da vantagem estão buscando o jogo, querendo mais gol saiu o cruzamento o jogo não acabou ainda a defesa tem que estar mais ligada foram indicados quatro minutos de acréscimo alô galera que está em Manaus e todo o estado do Amazonas chama a responsabilidade, boa bola no orfanato, raio de luz tem sempre uma lição de amizade e companheirismo chiquititas chiquititas amanhã às nove da noite aqui no SBT Dudu muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência aqui no SBT forte abraço para você ótimo final de noite e cuide-se bem SBT a TV que tem torcida começa